Fala aí galera, aqui é Fala Guaxininho Nossa, vou ter que lavar a mão de novo, velho Hoje, eu vou começar uma coisa aqui que nunca foi feita aqui nesse canal Vou começar aqui o Cozinhando com Guaxininho E today, eu vou começar fazendo o que? Não tem a ver isso E hoje nós iremos fazer um pavê de sonho de valsa É pavê ou é pra comer? Mãe, não filme isso não, filme isso não, caralho Hoje a gente vai começar aqui a fazer um pavê de sonho de valsa Então eu já vou começar aqui colocando a minha luvinha dos irmãos Que a minha mãe mandou, né? Não sei por que precisa usar essa bosta aqui É higiene Ah, olha o meu look Vamos começar aqui então O nosso leitinho condensado e o nosso leitinho normal E o ovo também, a gente tem que separar as gemas Me ajuda, porque eu não sei Agora a gente vai fazer o que? A gente vai misturar o leite condensado, o leitinho e as duas gemas A minha luva pega fogo? Mas se eu colocar assim Primeiro a gente tem que abrir esse leite condensado que eu nunca vi na minha vida Cuidado, vai espirrar na sua luva Nossa, olha, espirrou Nossa, eu não sei Por que vocês dois falaram junto? Pão duro pra tirar o excesso daí Não tem jeito de tirar o excesso, nem tem jeito de encaixar aqui dentro Não, pelo amor de Deus Cadê o pão duro? Daqui Nossa, olha esses dedinhos aqui É pra você parar que isso aí é o pão duro Esse aqui é o pão duro E a gente precisa dele pra tirar todo esse leite condensado Esse aqui é o pão duro Você tá olhando a receita, filho? Não Eu sei de cor Uma xícara de leite integral Então a gente vai fazer uma xícara É isso tudo menos um dedinho Isso tudo menos um dedinho Não, não é o dedo todo É o dedinho de lado De lado Assim, amor Assim, ó Mostra lá o conteúdo É pariu lá É, você aqui é o chefe, pessoal Esse cara aqui não E agora iremos fazer o quê? Tacar as duas gemas Agora a gente vai mexer Muito Enquanto a minha mãe dá uma mexida lá no meu popozinho Eu vou já preparar aqui os sonhos de valsa Vai com a minha parte Boa Muito boa Vamos mostrar Esconde então Vai dar Bom, a gente tem 20 sonhos de valsa Eu vou ter que abrir eles e separar O chocolatinho do queixinho Pegar o nosso sonhinho de valsa Limpa a mão, tá? Os seus novinhos Ó, tu vai abrir aqui o sonho de valsa Nesse Aqui, ó Ah, tá lindo Tem que deixar aqui Mostra ali, Bruno Já virou o caldinho de leite condensado Nossa, isso aqui foi que tu casquei mais rápido Já chaparão aqui o chocolate da porreta aqui toda Ai, que dor nas costas Agora nós iremos fazer o seguinte Nós iremos pegar essa batidinha aqui, ó Bom, a gente vai pegar o nosso famigerado Líquido de ficar mula Depois disso nós teremos que pegar o quê? O nosso... Ai, meu Deus Quanto profissionalismo Uma caixinha de 200 gramas De creme de leite Colocando o creme de leite aqui Pro momento que tem que pensar se tá funcionando Não Ele não vai ligar enquanto ele tá Eu sei, burro É porque é a mágica da edição Isso aqui é nossa bolinha Esterelizado aqui Que a gente congela as verduras Agora a gente vai fazer assim, ó Que delícia Beleza, terminamos aqui Agora a gente vai fazer calmamente Ai, minha perna De que que foi? De que que foi? Nato ou creme de leite fresco? Pode ser creme de leite sem ser fresco? Fresco Sem ser fresco Fresco Eu te falei Parei, deixa eu te dar um pranço Fui Nossa Que isso? Que foi isso? Que que você fez? Que que foi isso aqui? Que que foi isso aqui? Eu não tô entendendo Nada Vamos lá Nossa Parece um vômito de um bebê morto Tinha que tirar um soro dele Isso Você tacou tudo Tá bom Cadê essa porra? Agora vai dar três colheres de açúcar Uma Duas Três Três Pronto Vai Foda Agora a gente bater até virar Chantilly Cara, eu vou sentir ela Ah é Tem uma A minha super Faz direito Rápido isso aí, filho É Eu tenho medo de cair pra fora Não tô nem aí, vai Vai, me levanta, cara Ai Não tá virando chantilly, né? Porque essa aqui é a creme de leite buro Bom, pessoal Já tem a consistência boa aqui, ó Terminamos essa porra Nossa, olha como é que fica no ouvido do cara, olha Até o pão de chantilly até gruda na colher Olha o meu É porque tá faltando Bom, agora que a gente já fez tudo Vamos fazer o pavê Vamos lá Vamos pegar uns copinhos pequenininhos pra gente experimentar, hein, mamãe Será que isso aqui faz merda, se eu fizer assim? Faz Faz Você tem que pôr dentro do... Ah, vou colocar dentro do negócio pra você Deixa eu colocar aí, senão você tem... Ah, mãe, eu sou homem Agora pega o pão duro Acho que ela curte o pão duro Eu curto, por quê? Pra cima Vocês são tão lindos Ó E agora por último é isso daqui Que é o chantillyzinho por cima Top, caralho! Ficou lindo essa merda! Quem vai experimentar primeiro? Quantas calorias tem? Cinco mil Ai, meu Deus Vamos lá, mamãe A gente tem que pegar lá no fundo, assim, ó Mas não tem que pôr na geladeira? Come essa bosta Nossa, gostei É muito bom, gente Tá mentindo? Tá muito quente Eu acho que agora tá bom Antes não tava, não? Não tava quente Aí eu vou ficar vendo vocês com bem aqui Nossa, quem que usa uma camisa dessa? Que canal é esse? Que curioso, cara Eu tô com essa camisa aqui Ai, 200 mil calorias só Teu cu que tá ruim Caralho, o cara já comeu tudo Tá um rito, velho Você comeu tudo? Bom, pessoal Esse foi o vídeo Se vocês gostaram Cliquem no gostei aí Se vocês quiserem mais receitinhas Com o Laxinim Todas as redes sociais Estão aí na descrição Se você quiser seguir A minha caixa postal Também tá na descrição Se você quiser me enviar Sonhos de valsa Pra fazer outra receita Mentira, não envia não Porque eu já tô cheio já Eu nem paguei ninguém Pra ficar atrás de mim Pra ficar dançando E é isso Muito obrigado por ter chegado até aqui E tamo junto, seus loucos Fui! A receita ficou uma delícia Pavê de chocolatinho Você tinha que falar já Ah, tá Que é tardado Nossa senhora Gravando Não precisa falar E hoje nós iremos preparar aqui Um pavê de sonho de valsa É pra ver Ou é pra comer Mãe, por que você não virou a câmera? Ah, ok Continua Continua Bosta Eu tô pedindo Não, bosta 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 Eu acho que é um programa de TV Vamos logo Gravando Tá, ó Essa câmera tá mexendo mais com o meu pau Pode ir? Sim Não pode ir Não, bosta A senhora não tá rindo A senhora não tá rindo Hoje nós iremos fazer um pavê De sonho de valsa Não, bosta Não, bosta Não, bosta Não, bosta